O que ele lhe dava, reunia as mamães e lhe falava que podia matar com esse amigo O seu desejo era a paz de um amigo Sempre foi respeitado onde chegava Ele foi referência de um povo em qualquer lugar onde passou O seu filho se orgulhava do seu pai E o povo saudade do doutor Um dos melhores prefeitos de Cumaru, nosso amigo José Américo de Medeiro e família Então deixa eu agradecer a todos E vamos lá com José Magdalena e Zidro Alba E saúde E saúde Oh, oh Oh, oh Essa é a esposa de creito É isso que eu digo pra tu Se tu sabe cansar bem É pra quebrar o tabu Esposa do representante Dessa nossa, Fumaru Canto eu e cantas tu Pra não faltar alegria A maquerama aparece Pra seguir na mesma via Esse prazer aqui temos É mostrando que vencemos O vírus da pandemia Hoje nós temos alegria Junto aqui dos companheiros Dia dos trabalhadores Que também são os guerreiros Fumaru muito obrigado Pra eu vir chamar o gado Desses amigo e parceiro É santa nesse roubeiro E creio estou lembrando Dia dos trabalhadores Estamos comemorando Prestando a nossa estima Sou trabalhador da rima Por isso estou trabalhando E ferado eu tô pensando Você pra mim é irmão Gosta da festa do gato É um terna locução Um obrigado os meninos Dessa grande região Cidade abençoada Que festa de cavalgada Já se tornou tradição Tem raqueiro e tem paixão Pra festa sei mais que bela O nome dela não lembro Mas falo não No verso eu falo dela Aqui bem perto do lado Tenho aquele apaixonado Por você blusa amarela Ei, cantando assim nós é bela Trabalhando eu tenho razão No dia do trabalhador Hoje é nossa profissão Se você cantou pra ela Diga ser dessa brusa amarela A linda do cabelão Mata homem de paixão Nas barras cocais da vida No forró bem relatinho Ou num copo de bebida Nem que o mundo se dane Não é princesa daiana Não é princesa daiana Mas é muito parecida Tem uma filha querida Um filhinho eu sei que tem Bonita e muito educada Nunca perdeu pra ninguém E parabéns pelas crianças Que eu sei que a amiga tem E o rei tem E feita na festa Vem que ele estima Pincelando Apaixonando o raqueiro Parada ou passeando Quanto mais fica mais bela Quem fez o corpinho dela Quem fez o corpinho dela Mudou a beleza Só trago Mas agora eu tô mudando Poeta eu tô com saudade O parceiro disse Jorge Canta e diga a verdade Que eu tenho que ler pra outro amigo Vaqueiro que é João Andrade Tem um vaqueiro apaixonado Pra beber e pra farrar Para entrar no forró É lá o... Maiato, a devida de gato Cantar com o Zitua Que é um vaqueiro testado Depois que você ainda Vou cantar com o Everado Eu vim cantar pro vaqueiro E também pra meu deputado O... 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 Vamos lá, o Zitua Vamos que agora tá bom, viu? Daqui a pouco Vamos tomar mais uma água aí Puxar essa cavalgada Vai dar show Um abraço Abriu com o Maru Vai quente Vem pra cá Mas vai E grande amigo da gente Que está aí No meio do povo Vamos demorar O meu rapazito No Paito da Fazenda Riastoboi Ele já agradece A sua esposa Dona Ivanil E a seus filhos Mariana Zéu E Contrinha-Mé Ele já agradece A todos vocês No dia 30 Alô você Maru Vivendo no mundo Estamos aqui No Paito da Vaquejada E com o Maru Né? Na saída da cavalgada No dia 30 de maio Do meio do dois Grande cavalgada Grande cavalgada Grande Maru Agropecuária É uma homenagem Maru E meu amigo José Felipe Medeiros Passivo dos dois canais Ok minha gente Vamos lá Vem pra cá Maru Vem pra cá Maru É mais uma Da valgada Que a gente A gente Peraí Todo mundo Prestigia E não falta Em nosso roteiro Eu peço Que traga Aqui é a saída A saída da cavalgada A saída é a chegada Eles fazem o percurso Depois O arma se adianta Bebeu de frutos Acende Olha a segurança A segurança aí Tá perdendo Pedindo Esse cara Correndo em carro branco Está aí Interrompendo o carro Que já vai sair Na cavalgada É um sem praca Um carro branco Sem praca Então a segurança Tá pedindo Tirada aí Não perder a Strata Por favor Ok Vamos lá Agora vem aqui O Zito Alves O Jorge Marantena Eu vou trazer o menino Pra dar em você Nosso amigo Tiago Segura Tiago Tiago apoiador Se apresentou Um pra tudo em vocês Vai Tiago Jorge Marantena Verdeira Chapéu de pão São os preciosos Vem Que o raqueiro Morda esquina E um cavalo Também Vai correr Na ramagem Que o raqueiro Tem coragem Que muitos anos Negão 10 Perdi o ônibus Perdi o carro Na partida Perdi o carro Mas é coragem Na medida Onde José Carlos está Tem vaqueiro Tem colega Tem cana Tem guaraná Tem apoiador Sobrando Só falta Me convidar E a rua E a rua E a junta As almas Tem Vando Davando E bate Testado Esse vando É cara quente Seu produto É aprovado É filho De fernandão Meu amigo Estimado Obrigado Obrigado Amém Meu amigo Everado Matrata Eu não matrato A gente Vamos cantar